Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Eu sou o Gustavo Villani, tô acompanhado como sempre do amigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga. Vamos torcer. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Caio, os caras são conhecidos por se fecharem lá atrás, chamar o adversário pro campo e aí sim aproveitar o erro. Hoje, o que é que você espera? É por aí? Exatamente por aí. Eles vão ficar fechadinhos lá atrás, com muita aplicação tática e procurando aproveitar os contra-ataques quando o adversário der espaço. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Rodrigues. Segue com a bola no ataque. Segue com a bola no ataque. Eles vão ganhando o campo no ataque. Muda a posse de bola. Tentou pro gol! Voa nela o goleiro e pega! Pega! Boa leitura do... Livre na cara do gol! Bom corte! Eles vinham com o perigo. É pra desempatar a tensão! Pega o goleiro! É só mandar pro gol! Defende, defende bem. Veio o escanteio curto. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Atenção! Bateu! Defesa segura. Vai bem o goleiro. Corta! 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 Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance pra defender. Uma bola difícil. Em vez do cruzamento, escanteio curto. Mandou pro gol! Em cima da defesa. O árbitro apita. Falta. Pesada. Será que vem cartão? Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time tá sabendo se impor dentro de casa. E eles estão firmes na busca pelo gol da vitória. Só precisa ter um pouquinho mais de calma na hora de finalizar. É isso, Caiova. Mas estão sem a bola. Vão ter que se defender agora. Não podem vacilar porque um gol pode trazer o adversário de volta pro jogo. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Corta a zaga. O ataque era bom. Rodrigues. 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 É gol! Gol! Sai o zero do placar, Caio! Gol de quem já tava martelando há algum tempo ali. Tava sim. Milani, eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda a finalização de meia distância. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Passe errado. A defesa agradece. Para mandar para o gol. Pode ser o gol. Gol! Um atrás do outro, para não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol, para marcar. Acabou o final dos primeiros 45 minutos. A arbitragem encerra a primeira etapa. Joga demais. Joga demais. Joga demais. E hoje está indo de maneira espetacular, Caio. O número de finalizações. O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje, Villani. Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Pressionou bem e cortou. Olha o gol! Entrada providencial, acaba com o perigo. Substituição, jogo parado. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Mandou direto. Ele trava. Defende. Tem sobra. E o... Chegou para fazer. Pega o goleiro. Está viva. Está em todas. Outro bloqueio. O goleiro mostrou que não está ali de enfeite, não, Villani. Evitou um gol que parecia certo. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, Villani. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe. E contra-ataque aberto, a defesa volta mal. Está aí a bandeira, impedimento marcado. Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo. Interceptado aparece a defesa por ali. Rodrigues. Passe errado. Direto na marcação. Descem, ganham o campo. Quero ver. Vai fazer. Atenção, olha o gol. Gol. Para voltar para o jogo. Aí o replay. O time abriu a jogada, cruzou na medida. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. De olho no placar. Dois a um. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Falta pouco para acabar o jogo. Vitória parcial em casa para a festa na arquibancada. A placar apertado. Caioba. O jogo está aberto ainda, Villani. Se cochilarem, podem muito bem levar o segundo. E deixar a vitória escapar. Tem de jogar sério até o apito final. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Guarda! 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 Quero ver para empatar. Na trave. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Villani, imagina a cabeça do jogador agora, depois dessa bola na trave. Vendo os minutos finais passando. Sabendo que o jogo podia estar empatado por um detalhe. E segue martelando o Caioba com a posse da bola. Esse chute na trave acordou todo mundo. Está acabando. 43, segundo tempo. Passe errado. Lateral marcado. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. O placar apertado com um gol de diferença mostra que foi jogo duro. Obrigado. E isso só valoriza ainda mais os três pontos conquistados. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Eu sei bem que quando você mete o gol e o time ganha o jogo, ninguém vai te criticar, Villani. Claro que eu vou dizer que ele fez uma grande apresentação. Para nós, ele fez um bom jogo que tem um gol deoken, mas é hoje mais de alegro-primento agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?